Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esta semana de treinamentos depois de uma vitória importante contra o general fora de casa e já tem difícil uma. O Botafogo não pode perder pontos em casa, já perdeu um pouco pela nova, para manter-se na liderança, precisa vencer amanhã. O que você falasse das semanas de trabalho? Bom dia a todos. A semana foi muito boa, até porque depois que você vem de uma vitória convencente que foi contra o Berário, vai em Ponta Grossa, não pelo resultado só e sim pelo empenho dos atletas. Então a gente vê que a semana realmente foi muito positiva. Ganhamos no Berário, trabalhamos em cima de alguns erros e agora eu percebo uma. Jogo difícil, citei a semana toda para os nossos jogadores da importância de você se dedicar, buscar o seu melhor, focado, porque nós tivemos realmente um tropeço único até agora no campeonato e justamente dentro de casa. E o que eu passei para o grupo é o que eu vou passar para vocês. Naquele momento da derrota contra o Vila Nova, nós talvez competimos pouco. O Vila Nova foi mais valente, marcou melhor, teve o fator sorte, vamos dizer assim, em seu favor, porque o erro da arbitragem naquele pente pode ter sido o nosso favor sorte, que fez a diferença naquele momento. E eu tenho citado exemplo, que aquele jogo que o Vila fez dentro de casa nós tínhamos que fazer também lá contra o Berário e foi feito. Enquanto o Cristiúma não pode ser diferente, o Cristiúma conhece bem a divisão, o Cristiúma vem com alguns desfalques que nós temos o conhecimento adequado, mas porém conheço muito bem esse time, é uma equipe de tradição, conhece bem a Série Euro Brasileira, muito bom tecnicamente, joga e deixa jogar. E o que eu passei para o grupo na semana é que nós vamos jogar e não deixar o adversário jogar, que é o Cristiúma. Então vai existir uma marcação melhor, um empenho, desde o mundo do pessoal, o jogo com muito foco, com muita dedicação, não deixar o Cristiúma gostar do jogo e fazer um jogo melhor que foi feito o último, inclusive contra o Berário. Então está preparado, a semana foi positiva, estamos muito contentes até agora, agora para ganhar mesmo a semana de trabalho é vencer o jogo amanhã. Mas o time trabalhou muito bem a semana. Roberto, durante o Campeonato Paulista, a torcida do Botafogo sentiu muita dificuldade, muito medo de ser rebaixado. Você chegou, conseguiu lembrar o time do rebaixamento e agora no Campeonato Brasileiro? A própria palavra do torcedor do Botafogo é sério, se manter este ano no Nacional da Série B. Mas devido aos resultados, já tem uma certa euforia com o torcedor, já pensando maior nas entrevistas dos jogadores também, já falando em acesso, como também manter essa euforia de tudo o que está sendo realizado no Botafogo até agora? Tivemos uma reunião, quando começamos os trabalhos na segunda-feira, falando dessa palavra, euforia, não o Oba-Oba, mas sim, é merecido o torcedor também estar eufórico, porque o time é bem correspondente dentro de campo, está dando resultado. Agora nós da comissão técnica, jogadores, nós não podemos entrar no embalo. Nós estamos com os pés no chão, jogo a jogo, campeonato difícil, que não vemos nada ainda, o campeonato é muito longo. Agora é muito bom vencer e estar liderando o campeonato. Você faz uma gordura futura, agora em termos de a torcida, a expectativa de se manter, isso é o primeiro passo. Eu já deixei claro para vocês na minha última coletiva que a matemática é feita. O primeiro passo é você tirar uma pontuação adequada nesse Brasileiro da Série B, que é fazer os 45 a 46 pontos que você está totalmente fora de rebaixamento. E aí depois dessa pontuação, você corre atrás do possível acesso, em quarto colocado, e falei para vocês também que não é exigir ser campeão, mas o acesso está sendo encaminhado. Agora sendo campeão é melhor ainda, mas primeiro é jogo a jogo, passo a passo, conseguir fazer a pontuação, como eu falei agora, de 45 a 46 pontos, para conseguir o primeiro objetivo que é fugir da zona de perigo, que é um campeonato muito importante. Cavalo, o Botafogo é 100% fora de casa e dentro de casa tem uma deota. Você acha que é difícil jogar diante da torcida botafoguense, perante da torcida botafoguense, os times quando vêm para cá, pegam o Botafogo líder, o Botafogo na ponta da tabela, o estádio favorece, o que pode pesar contra o Botafogo na Santa Cruz? Não vejo assim, eu acho que até nos ajuda muito, a torcida apoiou, nós temos um exemplo claro, nós perdemos para o Vila Nova e a torcida, em algum momento algum, vai ou criticou, quem quer que seja, eu acho que não faltou empenho, a torcida ajuda muito. Agora, jogar dentro e fora de casa tem diferença como, por exemplo, nós temos três vitórias fora de casa porque a proposta do adversário tem a obrigação de jogar dentro de casa de ir para cima, não, você tem que ter equilíbrio, você tem que respeitar o adversário e saber o momento certo de atacar e se defender. E nós fizemos isso contra o Vila muito bem, só que infelizmente tomou muito cedo, com um minuto, e não conseguimos sequer empatar, mas queríamos situações, a gente não foi valer, e agora jogar, como você mesmo colocou, três vitórias fora de casa, é que a proposta nossa, ela continua sendo a mesma. Com a bola você agride, marca a linha alta, pressão, não deixa o adversário sequer pensar ou gostar do jogo, e com a bola você tem que ter a tranquilidade, o equilíbrio, o foco de fazer um bom passe, e aproveitar o momento do adversário. Por exemplo, nós hoje não vamos dizer assim, o Botafogo está tranquilo que é líder, com certeza a mobilização do Gilson Cleide no Criciúma está sendo que o Botafogo é líder no campeonato e que o Criciúma vem dentro da zona de abaixamento. Então a gente tem que aproveitar o momento, porque quando você está numa zona de perigo, jogando dentro de casa, por exemplo, se fosse o contrário, a pressão de fora para dentro, ela atrapalha, tira a tranquilidade do jogador, não consegue fazer uma jogada aguda, se fizer errar já não faz a segunda, então isso é a confiança. Mas nós aqui dentro, com o apoio da torcida, principalmente esse jogo que eu já coloquei também para o grupo, que ele talvez possa ser o diferencial da Série B do Brasil pelo momento do Botafogo, que é fazer uma vitória contra o Criciúma, nós chegamos a 15 pontos, onde os que estão perto dos 12 pontos hoje estão jogando tudo fora. temos exemplo do esporte, saiu ganhando o jogo, contra o Peralho, chegou a 12 pontos igual a nós. Perdeu o jogo, voltou para a 9, nós fazendo uma vitória contra o Criciúma, nós vamos abrir 6 pontos de um Série B já para o título que o esporte exige. Então esse momento do campeonato da Série B, passei para todos os nossos jogadores, eles estão cientes disso e tenho certeza que vai ser uma equipe amanhã muito valente para conseguir os 3 pontos contra o Criciúma. Cavalô, bom dia. Lá em Ponta Grossa, o esquema com 3 volantes, o time foi muito bem, conquistou a vitória, pareceu para a gente uma formação bastante segura. Com a ausência do Jonathan, a gente até imaginava que talvez você iria lutar pelo Igor Pelitão para manter o esquema, sabendo também que se eu nem poder tratar com o Sarava no ataque. Mas pelos treinos, você mostrou para a gente que vai voltar com 3 atacantes, parece com o Júlio, o Rafael Costa e o Bruno José pela esquerda. É isso mesmo? Você pretende voltar de fato a esse esquema? Chegou a pensar a manter os 3 volantes? E se você confirma que na frente vão os 3 mesmo, o Júlio, o Rafael Costa e também o Bruno José? Se não tivesse tomado o terceiro cartão amarelo, o Jonathan, que vem fazendo o grande campeonato, na marcação ele é o primeiro que tem provado isso, quem eu ia tirar nesse momento eu não sei, teria que ter treinado, mas eu ia jogar contra o Criciúma, até pela possível escalação do Criciúma, com o Maicon pela direita e o Maicon na esquerda, eu com dois atacantes de velocidade, que é o Júlio César e o Bruno, como o Eric, que eu já defini com esse Bruno, nós temos um diferencial, a velocidade faz a diferença, então eu vou usar os lados do campo, para cima de dois jogadores muito bons tecnicamente, tanto o Maicon, que é jogador de Copa do Mundo, Seleção Brasileira e o Maicon, que fez um bom campeonato no passado, já no Criciúma e também no Brasil, de Pelotas e para retornar ao Criciúma, jogador tecnicamente, a gente fala que são acima da média, mas no 1x1 a velocidade faz a diferença, então a gente optou para colocar o Júlio César, que já estreou aí muito bem, fazendo o gol, e a volta do Bruno José, que quando chegou no Paulista, fez grandes jogos, então vai ter abordado de novo de começar o jogo pelo lado esquerdo, onde o Saraiva encontra-se no departamento médico ainda, e eu tenho a certeza que, pelo que nós estamos colocando dentro de campo, são os jogadores que treinaram melhor na semana e que vão dar uma resposta melhor no jogo. O Rafael e o Enão, eu tenho uma pequena dúvida até amanhã ainda. Professor, o Enão vem entrando bem na equipe do Botafogo, vem evoluindo a cada jogo, é um talismã, vem entrando e fazendo gols com a camisa do Botafogo. E esse jogador, existe a possibilidade de futuramente esse jogador conseguir aí conquistar a vaga de titular do Botafogo, ou pela sua estratégia de jogo, é difícil ele entrar como titular no jogo do atalho? Não, o Enão vem, já faz por merecer a titularidade. Por incrível que pareça, eu falei agora, após treinos com ele, é um profissional acima da média, e às vezes uma palavra de um treinador ajuda muito. E eu tenho esse perfil de conversar com o Atleta, principalmente com o Enão, da maneira que foi. Expliquei a ele que ele está entrando nos jogos, aonde no São Bento ele teve poucas oportunidades, e aqui ele chegou, está tendo oportunidade, está correspondendo. E aí a briga é boa, quando você tem dois jogadores no nível de Rafael e Enão, ajuda muito o treinador. O Rafael tem um critério bom, ele começou todos os jogos até agora, e nós estamos vencendo, estamos livres o campeonato, com ele jogando. Perdemos um jogo, o Vila Nova, o Rafael jogou os 90 minutos, ou seja, ele saiu um pouco antes, para entrar o Enão, e o Enão entrou na hora certa e concluiu o gol, e fez, nos dando sempre um respaldo muito positivo. E eu falei hoje, de manhã, depois do treino, com o Enão, calma, a hora de tu entrar e dar uma sequência de jogo, eu tenho certeza que o Botafogo vai ganhar muito com isso, porque ele está acima da média, do jeito que está trabalhando conosco, não é só no jogo. Os treinamentos dentro da semana, fazendo gol, fazendo passe, dando assistência, sendo profissional, passivo de tudo, a gente teve um jogador aí, a humildade dele já podia ter, obrigar o treinador a escalar, da melhor maneira possível, por ter entrado bem, mas não, pelo contrário, ele tem aceitado o sistema, a opção minha de colocá-lo ou não, mas com certeza, na hora que ele tiver uma sequência de 3, 4 jogos seguidos, eu tenho certeza que ele vai ajudar muito, que é muito bom tecnicamente. Bom, Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história do Criciúma, como é enfrentar esse adversário agora? O Criciúma eu trabalhei já, fui atleta, tive uma passagem muito boa como jogador, me considero ainda ídolo lá, como treinador na história dos últimos trabalhos, o meu ainda foi o melhor, chegamos a sexto colocado na Série B, se não me engano, foi um campeonato muito disputado, quando eu cheguei também, foi uma situação parecida com o Botafogo, estava brigando pela queda do embaixamento, tipo, indo para a Série C do Brasileiro, mudança de presidente, mudança de comando técnico, mudança de atletas, muitos jogadores, e deu certo, fizemos um trabalho muito bom, enquanto estive lá, então eu tenho muito carinho pelo Criciúma, respeito muito, foi um clube que me projetou no mundo, com o título de 91 da Copa do Brasil, que nós vencemos o Grêmio, que era o Filipeão, o treinador, mas hoje é o meu meia-pão, meu amigo, hoje o Criciúma não pode jogar aqui dentro, nós temos que fazer de tudo para vencer, aumentar a nossa pontuação na tabela, e o Criciúma vai te ganhar amanhã de outros, não de nós, essa é a história que eu falei dos jogadores, então a gente respeita, sabe o carinho que temos lá, mas nós vamos fazer de tudo para vencer o Criciúma amanhã. Darley? Darley está garantido. Darley ia ser mais? Darley mais 10. O Cavalo, sobre o Nairo, ele voltou a treinar, ele era o titular da equipe, saiu do time por confusão, ele está liberado, mas a tendência é que a zaga se mantenha com o Luiz e com o Leandro Amaro, você chegou a cogitar a volta dele, começou com o Nairo, teve essa volta dele para o banco nesse momento? Não, na sequência tudo bem, na sequência pode ter sido dos treinamentos, o Nairo voltou essa semana, e eu acho que os dois aqui, o Luiz e o Amaro estão se entrosando cada vez mais, o entrosamento do Amaro e do Nairo estava muito bem, e quando o atleta sai por lesão da maneira que foi o Nairo, é normal ele voltar aos poucos, até para fazer um trabalho mais forte com ele, até em termos de coletivo, como nós já vamos ter um agendado para a semana que vem, às finas da feira, já tem um jogo de treino, então alguns jogadores que não estão atuando, vão buscar, de repente, ritmo de jogo no jogo de treino, e o Nairo não foge muito disso, já estava jogando, mas o Nairo é questão de tempo só para também outro jogador que nos ajuda muito, muito profissional, e entendeu que o time nesse momento tem que ser o que está jogando, até porque venceu, e vamos dar continuidade ao trabalho. O Ponta Fogo estreou contra o Vitória da Bahia, e é claro, estreia sempre tudo muito difícil, porque está começando uma competição, até se encontrar, é complicado. E o Botafogo voltou a jogar contra o Vila Nova, perdeu. Qual a dificuldade que o Botafogo está encontrando para jogar bem, vencer e convencer o seu torcedor dentro de casa? E qual a diferença de jogar em casa e jogar fora, e por que essa dificuldade em casa? Porque quem joga em casa tem que propor o jogo. A torcida não aceita o time esperar o adversário. Essa é a primeira, e isso que acontece com todos os clubes do Brasil. Quando você joga em casa, a obrigação vem para cima, e aí você pega um time que está bem armado para o contra-ataque, você paga a cara por isso. E a outra pergunta, qual foi? Como ver, vencer e convencer? Aí é muito cedo, o campeonato é muito longo. Nenhuma equipe convenceu ainda, inclusive o Lúcio Série A, o famoso Palmeiras. Tem jogado bem, sim, melhorou depois de uma parada que foi desclassificada. O Paulista teve um melhor retrasamento. O Botafogo da mesma forma. Nós vamos vencer e convencer no decorrer do campeonato. O campeonato com cinco jogos é muito pouco para a sessão. O time já está do jeito que eu quero. O vai vencer e convencer, não. Está difícil, é uma competição bastante equilibrada. Vai ter alguns tropeços, pode ter certeza disso. Tomara que não seja amanhã. Mas é um campeonato que você, vencendo da maneira que o Botafogo está indo, eu estou bastante satisfeito, assim, tanto quanto a torcida. Agora, o vencer e convencer precisa um pouco mais de tempo, porque o contato é muito longo. Cavalo, qual é a real condição hoje do jogador na adição? O que muda no Botafogo entre o Murilo e o Natsu ali? Qual é o detalhe diferencial desses dois atletas? O Natsu, eu conversei com ele hoje na sala. A ideia, de repente, era até levar para o banco, para uma possível oportunidade. Como o Criciúma vai ter um time bastante fechado, tem que ter um drible. O Natsu tem esse drible, mas está bastante debilitado, perdeu muito peso pela virose. Está fora. E o Murilo vem crescendo. A diferença é que o Natsu tem um drible mais agudo, mais curto, está mais entrosado, o Natsu faz tempo que está trabalhando conosco. E o Murilo tem cheiro agora, mas está crescendo. Então, eu digo assim, que às vezes é ritmo de jogo, conhecer melhor o seu companheiro do lado para fazer a jogada. E é onde eu estou vendo que o Murilo vem crescendo nesse momento do campeonato. E é onde eu estou vendo.